O crime aconteceu no final da tarde de ontem em uma rua do setor Irmã Dulce, na região sul de Palmas. Um jovem de 22 anos foi assassinado a tiros e os autores fugiram após os disparos. Pelo menos três tiros foram disparados contra a vítima, identificada como Diego Salles. Ele caminhava pela rua Córrego Machado quando dois homens em uma moto o abordaram e abriram fogo. A perícia esteve no local para analisar a cena do crime e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal da capital. A polícia militar também atendeu a ocorrência e busca pelos suspeitos. O caso deve ser investigado pela polícia.